Primeiro link do comentário fixado, você vai estar ajudando bastante, é isso aí, tamo juntas Fala meus venenos de cobra, tudo suaves, belex, com você, ex? Ai, você tava me horroroso, gente Mais um vídeo naqueles picas, naquelas naipes, naquelas piques Para, gente, tudo bem com vocês? Buenas noches, muchachos! E tamo de novo aqui de volta no canal do Relâmpago com Marquinhos Gabriel, não sei qual o filtro que você bota ali, que minha cara fica branca aqui Ou é o pó que eu toquei, o reboco que eu toquei Eu fico gostoso, mas isso não vem ao nome como vem Eu já vi que é vídeo do Marquinhos, quer ver? É do Marquinhos, do Relâmpago Marquinhos Você falou gostoso? Eu falei Relâmpago Marquinhos, então vamos estar reagindo aqui, hoje é o Rei Demônio Ai! É porque, querendo ou não, acertei, ele é Rei Demônio mesmo Sério? É, Muzan Ai, bota minha cara pra ela me ver de novo, eu não sei se minha cara tá afastada Vamos ver, vamos ver sua cara, foco na cara aí, rapaziada, na cara da mãe Tá gostoso? Beijos, muchachos Vambora, Gabriel, cadê o microfone? Tá aqui na minha frente Eu estou a te esperar Vamos Pera aí Pera aí, rapaziada Você não falou qual o vídeo? Muzan Muzan, aqui, Messina Goiaba, Impronunciável, Marquinhos Impronunciável Sabe, não, na moral, nem ferrando você vai errar isso Mas deixa eu perguntar na moral mesmo pra você Impronunciável Ai, que susto! Impronunciável Qual personagem te lembra isso? Impronunciável De novo, Impronunciável Personagem? É, a gente reagiu a esses dias A gente reagiu a esses dias mesmo Uma música, impronunciável Você não pode falar o nome dele É de filme Tem magia nesse filme Magia? É Os caras usam varinha Pelo amor de Deus Usam varinha Para de cuspir É, eu sei qual que é Qual que é? Ele falou que não posso falar Meu Deus do céu, mané É o... Eu sei, gente Esqueci o nome dele agora também É Volta e Amor Harry Potter É, não, mas eu estou falando do Volta e Amor Muzan Volta e Amor é o Inpronunciável também E é isso Cara feio Ele parece que tem cara de... Baca Oi? Baca não Ele parece que tem cara... Não, Baca, meu Baca em japonês é idiota És tu E é isso, tá ligado? É isso aqui? Sim, bora Gente, Muzan Que mente cê é goiaba Eu já li mais quatro vezes, meu Tá Bora, três, dois, um e free Demônio Esse foi o último, Gabriel? Como assim o último? O último da série? O último episódio que tu tá falando? Eu digo Esse que o Tanjiro ali vira demônio é? O final, dizem que Tipo assim, eu ainda não vi o final, né? Mas falaram que é Tipo, o Tanjiro vira demônio Mata todo mundo lá E o vilão final vai ser o Tanjiro O Tanjiro vai ser o Fernando E irmãzinha, a... A Nezuko continua demônio Mas só que ela se controla Já o Tanjiro não Ele se perde mesmo Aí eles lutam A Nezuko e o Tanjiro lutam entre si lá E eles conseguem transformar eles em humanos de novo A Canal Gente, eu tô tão acostumada com o Oni Que no último aniversário de Valentina Eu fiz um banner Da... Capitão, eu tô rindo Da Nezuko Peraí, peraí De vez em quando eu durmo no quarto de Valentina E a Nezuko tá na parede, nem me assusta Eu falei aqui, a Canal, né? O nome da menina é Canal Mas me lembra Canal Tá ligado? Canal Canal de quê? O nome da menina é Canal E lembra de Canal de quê? Canal Tipo, Canal, Canal Canal normal Canal de televisão? Canal Oi? Canal Só Canal, tá ligado? Canal de que sentido? Ah, meu Deus Ficou muito foda Ficou muito foda Eu gostei, tá ligado? E o negócio é esse Eu também gostei Agora o Tanjiro virar o Oni, estranho? Não Foi Fodas E o outrozinho que eu chamo de Tanjiro O Laranjinha O Laranjinha Ele tá normal Você confunde tudo O Zenício É porque eu gosto de chamar Gente Gosta de chamar pelo nome errado? As pessoas que me entendem do canal Sabem muito bem que eu gosto de chamar O Qualquer personagem de Demisley O Laranjinha Eu gosto de chamar Olha, gente Tanji Ah, caramba Olha o leãozinho O leãozinho O Tanjiro O Caralho, esqueci o nome do bicho também Deixa eu falar Inozuki Olha só, gente A primeira vez que eu assisti Olha a lógica Quando o Gabriel me falou o nome dos personagens Alguns Ai, que susto, cachorro Alguns? Alguns eu conseguia lembrar Outros não Só que Fala o nome de quatro Ah, para! Fala o nome de quatro Para O do Tanjiro Do Tanjiro Eu Eu só lembrava Porque Tanjiro Lembra Tangerina Uhum E Tangerina É Laranja Uhum Quando eu vi O carinha de laranja O nome Tanjiro De Tangerina Combina mais com ele Do que o outrozinho Olha a lógica desbalanceada Rapaziada Gente Faz todo sentido Comenta aí É a mesma coisa que aquele meme lá Doze É o novo treze Treze é perto de quatorze Quatorze é o novo quinze Quinze é perto de dezesseis Dezezeis é nove dezessete Dezessete quase dezoito Dezoito é nove dezenove Olha só Raciocina comigo Né? Quem tem a visão além do alcance Ó Vou botar isso em um rap Olha só Raciocina comigo Quem tem a visão além do alcance Pra uma pessoa Leiga não Né? Porque eu sou mais ou menos Hoje entendimento de react Desses desenhos assim Mas pra uma pessoa Que não tem muito entendimento Nesse mundo de vocês De animes Raciocina comigo Se eu vejo um cara Vestido de laranja De laranja E o nome do Que tá vestido de verde É Tanjiro Pra mim Assimilar O nome com a pessoa Eu vou chamar o cara De laranja De Tanjiro Porque Tanjiro Vem de Tangerina O nome do Manichou Orange Então Orange E Tangerina E Tangerina É Orange Entendeu? Understage Alright? Três anos de inglês Noem Gabriel Meu Deus do céu Mas é isso Parabéns ao Marquinhos Artista Muito alentoso Um beijo no seu coração Essa pena daqui Comenta aí Os vídeos que vocês querem Que a gente reage Belezona Valeu Gente Mas se alguém concordar Com o que eu disse Por favor Eu sou uma pessoa Que eu tenho a visão Além do alcance Comenta aí Me apoiem Porque Gabriel Gabriel passa longe De isso aí De entendimento Amém